Elon Musk, desde criança, presenciou conflitos no relacionamento dos seus pais. Antes mesmo de completar os seus 5 anos de idade, Elon já havia segurado os pais pelas pernas ou tentado segurar enquanto o pai agredia a sua mãe em sua frente. E essa era uma cena que, infelizmente, ele presenciava com recorrência junto a seus irmãos. Ele via a mãe sofrer e, nas próprias palavras de Elon, lhe disse que o pai era um monstro que havia cometido todos os tipos de atrocidades. Esses abusos continuaram até o início da adolescência de Elon, quando os pais se separaram e o divórcio aconteceu. O pai de Elon, um milionário que tinha muito dinheiro e tinha a possibilidade de dar uma vida confortável para Elon se ele quisesse, resolveu não ajudar muito. Elon teve que trabalhar e pagou sua própria faculdade com o dinheiro do próprio trabalho. Elon foi crescendo, se distanciou do pai, principalmente quando ele recebeu a notícia que seu pai havia tido mais um filho com a enteada, 42 anos mais nova. Isso machucou Elon, mas talvez tinha algumas coisas ali dentro que Elon não resolveu e precisava resolver. O pai de Elon disse que Elon só se tornou quem ele se tornou devido à sua influência. Devido ao pai ter sido muito duro, isso contribuiu para que Elon houvesse criado aquele senso de ambição para querer mais, para querer as coisas, para querer também fazer seu próprio dinheiro. Eu não sei se isso tem sentido ou não. Mas o fato é que Elon se tornou o homem mais rico do mundo. Ele se tornou um multibilionário. Ele se tornou trilionário em reais, se fosse contar assim, dono da Tesla, SpaceX e várias outras grandes empresas. No início de sua carreira, ele havia fundado o Paypal, ele vendeu o Paypal e continuou investindo e crescendo vários outros negócios. Mas o que é sucesso para você? Para mim, sucesso sem felicidade é fracasso. Elon construiu grandes coisas. Ele tem transformado o mundo, mas tem alguns ciclos que talvez ele precise trabalhar. Eu não sei o que você acha, mas depois de um divórcio, que ele também passou, eu não sei o que aconteceu naquele relacionamento dele, ele teve cinco filhos. Mas o fato é que o seu filho, Xavier Alexander Musk, decide trocar de nome. Isso faz muita gente ficar pensando sobre a relação dele com os filhos, não é? Elon também abandonou seus filhos. Elon também não foi um pai tão presente como ele esperava que o pai fosse. Elon também passou por um divórcio do seu primeiro casamento. Elon também teve conflitos com os filhos. Xavier Alexander Musk, uma filha de Elon Musk, transsexual, troca o seu nome por Vivian Jenna Wilson. Wilson porque era o sobrenome da mãe e ela disse que não gostaria de ter nenhum tipo de ligação que arremetesse a Elon devido aos seus conflitos com o pai. Trazendo para refletir de forma mais profunda, quantas vezes talvez você não tenha passado por desafios com seus pais, talvez você não tenha passado por situações difíceis na sua infância, na sua adolescência, e tenha dito para si mesmo, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. Mas na vida adulta, de repente, você se pega apontando o dedo da mesma forma que seus pais faziam com você. Talvez você se pega repetindo ciclos e padrões. Em término de relacionamento, algum tipo de excesso de trabalho ou excesso de superproteção, talvez algum tipo de história que inconscientemente se repete. Jung já dizia, até você se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Eu acredito muito que o autoconhecimento liberta. Eu acredito muito que Elon Musk talvez poderia ter mais sucesso. Porque sucesso, como eu disse, sem felicidade é fracasso. Porque talvez algumas coisas que ele não resolveu com o pai, realmente, como o pai de Elon disse, tenham ajudado a desenvolver o seu senso de ambição. Eu não sei se isso é verdade ou não. Porque talvez tudo que aquela filha queria era um pai mais presente. Talvez tudo que os seus sete filhos queriam era um pai mais presente. Talvez tudo que o marido das mulheres nas quais ele se envolveu, que eram casadas, queriam um homem que respeitasse mais a família. Eu não sei. O fato é que eu acredito que sucesso sem felicidade é fracasso. E Elon verdadeiramente aprendeu coisa com os pais. Eu acredito que, sim, desafios preparam pessoas comuns para que essas pessoas possam se tornar pessoas melhores. Porque a gente cresce também com os desafios. Mas eu acredito que não é preciso repetir os erros para que a outra pessoa possa se desenvolver. Eu acredito que honrar a nossa história significa amadurecer, significa evoluir, significa aprender, levar a nossa melhor parte para as pessoas que estão por vir. Honrar a nossa história significa entender que tem pontos positivos nela, que nos fizeram desenvolver o nosso senso de ambição, que nos fizeram desenvolver a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, que nos fizeram desenvolver como seres humanos melhores. Mas tem pontos ali que o processo consiste em ressignificar, que é possível, sim, construir pessoas extraordinárias através do melhor de nós. E se você ainda culpa o seu pai, a sua mãe, pelos erros que eles cometeram, saiba que existe uma grande chance de que para eles foi muito mais duro. De que eles tiveram pais que cometeram muito mais erros com eles, que eles entregaram para você o melhor que eles conseguiram entregar para você, dada as circunstâncias, dado o que eles receberam dos pais deles. E se foi difícil, e se teve alguma coisa que não foi legal, que foi ruim, seja você o responsável por romper esse ciclo. Seja você o responsável por honrar as coisas boas, porque provavelmente também houve coisas boas nessa história. E leve as coisas boas para os seus filhos, mas também honre todos os aprendizados que você teve com os desafios e transforme desafios em oportunidades para levá-los como coisas boas para os seus filhos. Se não você, então quem? Se não agora, então quando? Investir em autoconhecimento pode custar algo, mas não investir em autoconhecimento, com certeza vai custar muito mais caro. E se você quiser passar por um processo de autoconhecimento muito profundo, ou levar esse processo para outras pessoas, que talvez você conheça, que passaram por situações como essa, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Lembrando que a gente sempre traz conteúdos novos de muito valor, sobre psicologia, autoconhecimento, levado a sério aqui. E se você quiser também a nossa ajuda nesse processo, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Porque eu acredito que sucesso sem felicidade é fracasso. E que sim, é possível construir um mundo melhor fazendo das pessoas pessoas melhores. E que não precisa ser os seus filhos aqueles que vão pagar o preço pelo ciclo que não foi bem trabalhado. Leve o melhor de você para os seus filhos, leve o melhor de você para o mundo. Eu acredito muito nisso. Sempre que a gente passa, a gente deixa um pouco de nós e leva um pouco do outro. Tal deixamos o nosso melhor aqui hoje. E vamos juntos nessa missão de fazer de um lugar melhor, fazendo das pessoas pessoas melhores. E antes de terminar esse vídeo, eu quero também a sua opinião aqui nos comentários. Algumas pessoas talvez estejam pensando sobre. Será que Vivian Janna Wilson, a filha de Elon Musk, que trocou de nome, realmente deseja cortar laços com o pai? Será que ela está disposta a abrir mão de todo o dinheiro? Bem, Elon Musk fez isso. Ele não quis a ajuda do pai para pagar a faculdade. O quanto os nossos sentimentos, as nossas emoções influenciam em nossos comportamentos? Eu quero a sua reflexão sobre esse assunto. O quanto as nossas decisões também são baseadas em nosso estado emocional, em nossa história, nos nossos valores, naquilo que acreditamos. O que será que pode ter acontecido na relação de Elon com o Vivian? O que será que pode ter acontecido na relação de Elon com os seus filhos, com o seu primeiro casamento? E eu quero convidar você também a compartilhar. Tem algum padrão, algo que você já se pegou repetindo que os seus pais faziam que você, sem perceber, acaba fazendo quase que igual? Sabe aquele comportamento do seu pai que quando você era criança você dizia nossa, meu pai é louco de fazer isso. Não é possível, não deveria ser assim. De repente você se percebe fazendo exatamente igual. Ou aquele comportamento da sua mãe a minha mãe não deveria aceitar isso. De repente você se percebe aceitando aquilo. Ou a minha mãe não deveria ser assim. E de repente você se percebe tendo aquele mesmo comportamento. Seja da sua mãe, do seu pai. Comenta aqui nos comentários. O que você acredita estar repetindo em relação aos padrões do seu pai? O que você acredita estar repetindo em relação aos padrões da sua mãe? E também aquilo que você pode honrar dos seus pais. Aquilo que você aprendeu com seus pais que você acredita que pode ter fortalecido você e feito de você um ser humano melhor também. Comenta aqui que eu quero ler o seu comentário e conhecer um pouco mais sobre você. E vamos juntos fazer desse mundo lugar melhor? E aí E aí E aí E aí